O título da mensagem é Servindo a Deus com Mamon. Como é que eu posso servir a Deus com outros deuses? Jesus Cristo disse que ninguém pode servir a Deus e a Mamon. Mas a mensagem de hoje é Servindo a Deus com Mamon. Sabe o que é Mamon? Não é uma fruta. Mamon quer dizer riquezas. Você lhe disse isso? Provérbios capítulo 3, versículos 9 e 10. Boa noite professora Meline, boa noite professora Lúcia, boa noite professora Nádia, professora Jéssica, Mizi e Carmita, Carminha e Carmito. Eu já tinha dado boa noite. Provérbios 3, versículos 9 e 10. Quem lê para nós? O que diz o texto? Não, Nádia, você pode fazer melhor do que isso, eu te conheço. Solta aquela voz de valadarense que você tem. Solta aquela voz quando você chama a Jéssiquinha, que ela está do outro lado do quarteirão brincando de bambulê com as coleguinhas. Você quer chamar ela para almoçar? Você quer chamar ela para almoçar? Renda. É, a Fotodox faz isso comigo também. Muito obrigado. Queridos, o pecado alterou completamente os planos de Deus para o nosso mundo. Eu diria a vocês que, se não fosse o pecado, existiriam apenas dois capítulos da Bíblia teriam sido escritos. Sabia? Se não fosse o pecado, só teríamos dois capítulos da Bíblia escritos. Até hoje. Alguém quer arriscar que dois capítulos seriam esses? Exatamente. Seria o capítulo 1 de Gênesis e o capítulo 2. Que descrevem a criação. Então, se não fosse o pecado, nós teríamos somente esses dois capítulos aí. Seria tudo que nós precisaríamos conhecer. Agora, queridos, como entrou o pecado, aí nós temos Gênesis capítulo 3 até Apocalipse capítulo 22. Porque de Gênesis 3 até Apocalipse 22, nós encontramos então a descrição pormenorizada do pecado. Detalhada sua origem, suas consequências, mas também sua solução. Amém? Se você recebesse a tarefa de escolher um versículo da Bíblia entre os 17 mil, a Bíblia tem 17 mil versículos. Se você tivesse que escolher um deles, que versículo você escolheria para resumir toda a Bíblia? Aí chega lá onde você estava. Isso, São João 3,16. Muito bem, Emily. Lutero dizia que São João 3,16 é a Bíblia resumida, a Bíblia sumarizada, a Bíblia em miniatura. Esse verso, queridos, contém toda a informação necessária para nossa salvação. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha o quê? Mas tenha a vida eterna. Queridos, agora veja bem. Se nós fôssemos resumir a Bíblia em apenas duas palavras, que duas palavras seriam essas? Como nós já vimos, Gênesis 1 e 2 tratam da criação, não é verdade? E Gênesis, do capítulo 3 até o capítulo 22 de Apocalipse, você tem também a descrição, além de, como já mencionamos, a descrição do pecado e suas consequências, mas também da sua solução, nós poderíamos resumir esse restante da Bíblia em uma palavra só. Redenção. Sim, porque você vê aí o Cordeiro sendo apresentado. Adão e Eva são vestidos com vestes de peles depois da queda. E daí a Bíblia descreve o plano da redenção. Eu costumo dizer, Carmita, que um fio de sangue passa a Bíblia toda do Gênesis até o Apocalipse. Deus tentando redimir a raça humana caída. Então, as duas palavras que resumiriam perfeitamente todo o conteúdo da Bíblia seriam criação e redenção. Essas duas palavras. Agora, e se nós tentássemos resumir a Bíblia toda em uma só palavra? Que palavra poderia ser essa? Essa aqui é demais. Essa aqui é muito interessante. Porque da criação até o processo redentivo, da hora que Deus criou o homem, até o último momento em que Deus irá redimi-lo e depois por toda a eternidade, o homem foi criado para um propósito apenas. Sabe qual foi? Fala, Aline. Exatamente. Vocês são ótimos. Deus nos criou com um único propósito. Para nós o adorarmos. Olha os pássaros. Os pássaros já começam o dia cantando. Louvando a Deus. Não é verdade? Deus, a criatura de Deus, ela existe com um propósito. Adorá-lo. A vida do ser humano deveria ser centrada em Deus. Deveria girar em torno de Deus. Gravitar em torno de Deus. Foi para isso que Deus nos criou. Para que nossa vida girasse em torno dEle. Agora, queridos, Deus deveria ser o centro, o alvo da nossa atenção, da nossa contemplação, da nossa adoração. Mas aí entrou o pecado. E o pecado fez o homem sair dessa gravitação em torno de Deus. A palavra pecado, ela vem do grego hamartia. E você sabe qual é a melhor tradução da palavra pecado? A tradução mais exata. Quem acertar essa agora ganha uma passagem daqui para casa de graça. There you go. Essa é a definição bíblica também e adventista. E está certíssima. Mas existe uma tradução ainda mais exata do que essa. Você acredita? Você hoje está linda, sabia? Existe uma tradução mais exata do que essa. Por incrível que pareça. E sua tradução está perfeitíssima. Sua definição de pecado. Você sabe qual é a definição mais exata de pecado? A nota é essa que só vai te surpreender. Errar o alvo. Essa é mais moderna, não é, Carmita? Note, eu disse há pouco que nós fomos criados para quê? Adorar a... Deus é o alvo. Nós todos deveríamos estar voltados para esse alvo. Deus. Aí o pecado quer nos fazer o quê? Errar o alvo. O que o pecado faz? Desvia a nossa atenção de Deus para nós mesmos. Lembra quando Satanás pecou lá nos céus? Ele disse, eu serei, eu subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao altíssimo. Eu. A essência do pecado é desviar sua atenção de Deus para você mesmo. Para mim mesmo. Daí brota uma coisa chamada egoísmo. Que é a raiz de todo pecado. Tudo que nós fazemos, queridos, que ofende a Deus, é aquilo que nós fazemos para nos exaltar. É quando nós nos colocamos no trono que deve ser o lugar de Deus. Absoluto e indisputável. Então, quando eu coloco a mim ou a qualquer outra coisa no lugar de Deus, isso é um ídolo. Isso é pecado e isso é errar o alvo. E é tudo que Satanás quer fazer. Porque uma vez você errando o alvo, o que é que acontece? Você se afasta de Deus. E o pecado, tudo que o diabo quer é nos afastar de Deus. Então, queridos, é de suma importância nós termos isso em mente sempre. O homem foi criado para adorar a Deus, mas agora, com o pecado, o homem passa a ser o centro da adoração. Aí está a essência maior do problema, do pecado. A adoração que deveria ser centrada em Deus, passa agora a centrar-se no homem. A adoração que deveria ser voltada para o Criador, é agora divergida, é distorcida para a criatura. A adoração, queridos, que deveria estar toda ela centrada em Deus, passa a ser centrada no homem. E aí surge uma outra palavra, que eu diria, poderia ser, é uma palavra de extraordinária importância. Lembrem-se, disse eu há pouco que se nós pudéssemos resumir a Bíblia toda em uma só palavra, você respondeu que era a palavra adoração. E agora, com a entrada do pecado, esta palavra, ela tirou o homem do alvo, surge uma outra palavra, extremamente importante, para trazer o homem de volta para o alvo. Que palavra seria essa? Alguém se arriscaria a dizer? Começa com R. Redenção. Que envolve arrependimento. Mas a palavra seria redenção. Jesus veio para nos colocar de volta no prumo. Nos colocar em direção ao alvo. Você já ouviu na Bíblia um texto que diz assim, ser de perfeitos, como o perfeito é o vosso Pai que está no céu? Já viu esse texto? Você nunca parou para pensar assim, impossível. Não é verdade? Primeira coisa que vem à sua mente, não é? Impossível. Ser perfeito, como o perfeito é o Deus? Impossível. Mas é interessante, se você for no grego e ler a palavra perfeito, ali, essa palavra em grego é a palavra teleios. E se você buscar a tradução de teleios, teleios quer dizer atingir o alvo. Uau! Teleios quer dizer alcançar maturidade plena. Então a Bíblia está dizendo, olhe para Deus, sede perfeito como o perfeito é o vosso Pai Celestial. Atinja o alvo, busque o alvo. Lembra que Paulo diz assim, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prossigo para as que estão adiante de mim, olhando firmemente para quem? Jesus Cristo, o autor e consumador da minha fé, ou da nossa fé. Redenção, a essência da redenção, é nos colocar de volta no rumo, em direção ao alvo. E olha, queridos, simplesmente maravilhoso. Nós fomos redimidos para voltar a adorar o Criador. Porque o pecado nos fez centrar em nós mesmos. Nós somos propriedade de Deus, queridos. Primeiro pela criação. E depois pela redenção. Nós pertencemos a Deus duplamente. Deus é o Criador de todas as coisas. E eu penso que nós deveríamos dar glórias a Deus todos os dias. Sabe por quê, queridos? Porque nós não somos nenhum aborto da natureza e nem somos resultado de milhões de anos de evolução. Graças a Deus, não é o meu caso. E eu tenho certeza que não é o seu caso. Nós não somos nenhum primata descendente dos macacos. Não temos nenhuma ligação com os macacos. Nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Nós não somos um animal racional. Não. Nós somos seres criados à imagem e semelhança de Deus. O que faz toda a diferença. E, amados, fomos criados por Ele. Fomos criados para Ele. E fomos criados à semelhança dEle. Nós somos membros da família de Deus. Nós somos a imagem do nosso Criador. Desde o Éden, Deus tem procurado inculcar na mentalidade do homem, na cabeça do homem, na mente do homem, a verdade de que nós fomos criados por Ele. E Deus criou o homem, queridos, apenas depois que Ele já tinha criado tudo mais. Que dia da semana Deus criou o homem? Quem se lembra? No sexto dia. Depois que Deus havia criado tudo, Deus agora criou o homem. Adão e Eva. Por que será que Deus não criou o homem primeiro? E depois começou a criar as coisas para o homem ficar assistindo. E dizendo, Yey, que legal, uau, mais isso agora. Por que será que Deus não criou o homem logo no começo? O que você acha, Carmitito? Se o homem tivesse visto Deus criando tudo, imagine o homem. Primeira coisa criada é o homem. Agora Deus cria a luz. O homem diria, uau, a luz que legal, criou para mim. Depois Deus, e aí cada coisa que Deus fosse fazendo o homem, uuuh, que legal, isso aí é meu, Ele está fazendo para mim. Eu imagino que deve ter sido por isso. O homem pensaria que tudo que tem na terra é dele, porque Deus criou para ele. Por isso que Deus criou tudo e depois colocou o homem. Quando o homem abriu os olhos, já tinha pássaros, já tinha animais, já tinha flores, já tinha tudo. Adão, quem sabe, até disse, eu posso ajudar em alguma coisa? E Deus disse, não, Adão, está tudo pronto. Eu posso ajudar a pintar a zebra? Não, já está pintada. Eu posso ensinar o papagaio a falar? Não, já está falando. Eu posso ensinar o passarinho a cantar? Não, já está cantando. Não tinha nada que Adão pudesse fazer, nada. Deus disse, Adão, você só fica supervisionando. Você vai ser meu administrador. Você vai cuidar do jardim para mim. Ou seja, você vai ser o meu mordomo. Você vai administrar, você vai cuidar do jardim. Você sabe, não é seu, é meu. Agora, toma conta para mim. Deus queria que nós nunca nos esquecêssemos, queridos, de que nós somos dele. E tudo mais é dele. Mas, mesmo o homem tendo sido criado depois, infelizmente, queridos, a árvore do conhecimento do bem e do mal, colocada ali, para, e eu creio que Deus colocou a árvore do conhecimento do bem e do mal, para lembrar ao homem da sua posição, ou seja, da posição do homem, para que Adão e Eva e seus descendentes jamais se esquecessem de que eles eram meros administradores, meros cultivadores das obras. Deus deu a eles uma ordem, Gênesis 2, versículos 16 e 17. O que é que diz? Quem lê para mim? Para que ficasse, mais uma vez, claro para eles que eles não eram donos de nada, eles eram apenas administradores. Em Gênesis 2, versículos 16 e 17, Deus disse para eles claramente o seguinte, olha, todo esse jardim aí está à vossa disposição, vocês podem comer das frutas à vontade. Agora tem uma coisa, aqui no meio do jardim tem uma árvore especial, essa árvore aqui é propriedade exclusiva minha, dela vocês não podem comer nenhum fruto. O que diz aí, Gênesis 2, 16 e 17? Quem lê para nós? Ordenou o Senhor Deus ao homem dizendo o quê? De toda a árvore do jardim podes comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, desta, não comerás. Por quê? Porque no dia em que der a comer, diz qual vai ser o resultado? Certamente morrerás. Queridos, a permissão divina dada aos nossos primeiros pais de comerem os frutos de todas as árvores do jardim, assim como a proibição de comerem da árvore do conhecimento e do mal, para mim, isso fala da soberania absoluta de Deus. Eu sou o soberano, eu sou o dono de tudo. A árvore do conhecimento do bem e do mal, portanto, era o único teste de Deus para revelar se nossos primeiros pais realmente dariam a ele o primeiro lugar nas suas vidas ou não. O dia em que o casal edênico comeu daquele fruto, ele, com aquele ato, rejeitou a ideia de Deus como criador e soberano a quem deviam irrestrito à obediência. E essa foi a maior tragédia de ter comido fruto. Deus não ficou triste com Eva e com Adão porque estava faltando um fruto agora no árvore. Não! Deus ficou triste porque, ao eles comerem, eles disseram, Senhor, sabe de uma coisa? Nós, nós somos mais importantes do que tu. E é isso que Satanás queria. Porque enquanto eles obedecessem, eles estavam reconhecendo a Deus como o supremo criador, o supremo soberano, o supremo legislador, o supremo proprietário de tudo, aquele a quem eles deviam irrestrito à obediência. Meu amados, desde aquele momento em diante, o homem, então, deixa de adorar a Deus, o homem perde sua inocência, torna-se um pecador e a sua sorte se tornou única. A morte. Sua sorte final. E, como consequência, foram expulsos do Éden e privados do convívio direto, pessoal e face a face com Deus. Hoje, irmãos, nós não temos mais a árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas há duas coisas, hoje, ainda, que são propriedade exclusivas de Deus e que nós não podemos tocar nelas. Semelhantes àquela árvore do Jardim do Éden. Sabia que tem algo hoje parecido? Semelhante? Sabe o que é? O dízimo. O dízimo de tudo que você e eu conseguimos, a Bíblia diz que pertence a quem? Pertence a Deus. Não podemos tocar nele. Se tocarmos, estamos cometendo o mesmo pecado que Adão e Eva cometeram ao tocar naquela árvore. Então, materialmente falando, a árvore do conhecimento do bem e do mal, hoje, é o dízimo. E existe essa árvore no tempo. Sabia? Sabia qual é essa árvore no tempo? Aline, você que hoje, e Emily, que estão hoje acertando todas, vocês saberiam dizer, valendo para a prova de Master Guide, saberiam dizer qual é essa... no tempo? O sábado. Deus te dá sete dias. Nadia já estava botando as minhas para pecar, dando cola. durante... Deus te dá seis dias para você trabalhar, estudar, fazer tudo o que você precisa. Seis dias. E Deus diz, agora tem uma coisa, um é meu. Eu faço uma pergunta, Deus pede muito? O que vocês acham? Sinceramente. Não. Pede sempre o mínimo. Dá seis para nós e diz, olha, só um para mim. E o sábado é tão sagrado, queridos, como era aquela árvore lá no Éden. Não pode ser tocado. Não pode ser usado para o nosso próprio benefício. Queridos, Deus precisa do nosso dízimo. O que vocês acham? Sim ou não? Ele quer que a gente devolva, mas a minha pergunta é se ele precisa disso. Isso. Ele de fato não precisa. Salmos 24, versículo 1. Dá uma leitinha aí para mim. Vamos ver rapidinho o que diz Salmos 24, versículo 1. Veja bem, Salmos 24, versículo 1. Aqui o salmista, Deus falando através do salmista, ele diz assim, o salmista reconhece a soberania de Deus como proprietário de tudo. Salmos 24, versículo 1. Eu sei que você conhece esse texto de memória. Salmos 24, versículo 1 diz, do Senhor é o quê? A terra. Outra versão diz, né? Ao Senhor pertence a terra. O que mais? E toda a sua plenitude. Do Senhor é o que mais? O mundo e quem mais? E os que nele habitam. Portanto, Emily, você não é de papai e de mamãe como você pensa. Você é de Deus. Eu não sou de mim mesmo. Eu pertenço a Deus. Por isso que a Bíblia diz que o meu corpo é o santuário do Espírito Santo. Então, queridos, tudo na terra pertence a Deus. Inclusive você, Carmita. Inclusive eu, Mizi. É. Tudo arguei ali. Ainda no Salmo 50, versículos 10 a 12. Salmo 50, versículos 10 a 12. Deus diz claramente, porque meu é todo animal da selva. Salmo 50, versículos 10 até 12, não é? Ele diz, meu é todo animal da selva e as alimárias sobre milhares de montanhas. Conheço as aves dos céus e minhas são todas as feras do campo. Se eu tivesse fome, eu não diria a você, pois meu é o mundo e a sua plenitude. Veja que coisa interessante. Vamos a um profeta dos chamados profetas menores. Ageu. Logo depois de Daniel, vem Oseias, Joel, Amoz, Albadias, Jonas, Miqués, Naum, Abacuque, Sofonias, aí Ageu. Se você achar mais fácil, vem de Zacarias para trás, de Malaquias para trás, você chega nele mais rápido. Ageu. Depois de Daniel, vem Oseias, Joel, Amoz, Albadias, Jonas, Miqués, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu. Aí vem Zacarias e Malaquias. Portanto, se você quiser vir de trás para frente, estando em Mateus, que é um livro fácil de achar, você vai para a direita na sua Bíblia, você vai passar por Malaquias, Zacarias, e aí você chega em Ageu. Ageu 2, verso 8. Aí Deus diz o quê? Minha é a prata. O que mais? Meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. Então, queridos, além de os animais, além de toda a natureza pertencer a Deus, ele diz claramente aqui, olha, o ouro que você ver por aí, é todo meu. Toda a prata que existe no planeta é minha, diz o Senhor dos Exércitos. Irmãos, lá em Doutoronômio 10, versículo 14, Moisés nos lembra ali, dizendo, eis que os céus, e os céus dos céus, são do Senhor teu Deus, e a terra, e tudo que nela há. São as palavras de Moisés em Doutoronômio 10, 14. E o mesmo escritor Moisés, inspirado por Deus, ainda em Doutoronômio, capítulo 8, versículos 17 e 18, é interessante que ele ali registra o que eu considero a mais apropriada, a mais oportuna, e por que não dizer, a mais atualizada, admoestação de nosso papel como seres criados dependentes de Deus. Olha só, Doutoronômio 8, 17 e 18, geralmente quando a gente consegue alguma conquista, a gente é tentado a pensar que a gente conseguiu, porque a gente é bom mesmo. Não é? Eu consegui o que eu consegui, porque eu trabalhei, porque eu estudei, porque eu tenho força, eu tenho inteligência. E olha o que Moisés nos diz aí, em Doutoronômio, capítulo 8, versículos 17 e 18. Todos acharam? E o que ele diz aí? E não digas em teu coração, a minha força e a minha fortaleza, ou a minha força e a fortaleza do meu braço me adquiriram este poder. Antes, diz ele, te lembrarás de quem? Do Senhor teu Deus. E ele diz, Ah, é ele o que te dá força para adquirir esse poder, para confirmar o seu conserto que jurou a teus pais, como se vê nesse dia. Irmãos, esse texto ensina que Deus não é apenas a fonte de nossa força e de toda a nossa capacidade, como é também o doador de tudo que nós temos. Tudo que nós temos, não conquistamos porque temos força, porque temos sabedoria, não, foi porque Deus nos deu. E com semelhante reconhecimento, Davi fala lá em 1 Cronicas 29, 14, no finalzinho do verso, Davi diz assim, Porque tudo vem de ti e da tua mão, todamos. Notem, amados, nós não temos nada. Tudo vem de Deus. E ao unir-se nesse mesmo espírito, Salomão, ele dá um passo adiante mostrando que, pelo fato de Deus ser o dono de tudo, ele reivindica primazia, preferência sobre tudo que nós possuímos. Foi o texto que nós lemos inicialmente, Provérbios capítulo 3, versículo 9. Lá diz, Honra ao Senhor com as primícias da tua fazenda. Ou seja, com os primeiros frutos daquilo que você conquistou, as primícias de toda a tua renda, diz uma outra versão. De acordo com essas palavras, então, o querer de Deus, irmãos, deve ser nossa primeira consideração, nossa primeira ocupação e nossa primeira preocupação. O querer de Deus. A vontade de Deus. Depois, a nossa vontade. E notem que sua reivindicação vem acompanhada de uma benção especial a todo aquele que o honrar. Nesse sentido, o verso 10, não é isso? Lá de Provérbios 3, diz que se encherão, como consequência, se encherão fartamente os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Eu acho tão fantástico esse Deus. Ele nos manda ser fiéis e depois ainda promete abençoar a gente. Em Malaquias 3, 10, ele diz, Trazei todos os dízimos à casa do Senhor. Não é isso? Para que haja mantimento na minha casa. E depois, fazei prova de mim e veja se eu não vos abrirei as janelas dos céus e derramarei bençãos tais que delas vos advenham maior a bastante. É fantástico. Nós temos o compromisso, nós temos o dever, a obrigação de dar a Deus o que é dele. Mas ele ainda promete nos abençoar. Deus colocou os nossos primeiros pais no jardim do Éden, queridos, cercou-os de tudo aquilo que poderia trazer a eles felicidade e lhes ordenou que o reconhecessem como o proprietário, como o possuidor de todas as coisas. E fez crescer no jardim então toda a árvore agradável à vista e boa para comer, mas, dentre elas, Deus colocou aquela árvore, como eu disse inicialmente, separada. De todas as demais, Adão e Eva podiam comer livremente, mas sobre essa única árvore, Deus disse, olha, dela não comerás. Ali estaria a prova de reconhecimento e lealdade a Deus. Irmãos, Deus tem colocado na posse dos homens, casas, carros, terras, alimento e vestuário. E o que é que Deus pede, irmãos, de tudo isso? Que nós o reconheçamos como doador de tudo. Só isso. E por essa razão é que o autor de provérbios, que é Salomão, nos manda honrar a Deus com a primícia da nossa renda. Quando eu recebo o meu salário e eu separo o dízimo que é de Deus, eu estou honrando a Deus com a primícia antes de pagar qualquer conta. A primeira coisa é o de Deus. E eu separo agora a oferta. Eu estou colocando Deus no seu lugar, o primeiro lugar. Deus não pode ficar em segundo plano. E assim eu estou reconhecendo a Deus como o meu provedor, como aquele das mãos do qual vem tudo. E o dízimo é um dos testes de Deus que revelam explicitamente se nós realmente damos a Ele o primeiro lugar em nossa vida ou não, se nós o reconhecemos como o Criador e protetor e provedor também, e proprietário. Em Levíticos capítulo 27 versículos 30 e versículo 32, ali nós somos lembrados de que os dízimos são sagrados, santos ao Senhor. O que é que quer dizer a palavra santo? Quem se lembra? Santo significa separado, Carmita, separado para uso sagrado. Então os dízimos queridos são santos ao Senhor, é o que diz a Bíblia. Separado para uso sagrado, eu não posso usar o dízimo em circunstância nenhuma para nenhuma outra coisa que não seja aquela que Deus mandou eu destiná-lo. É para a pregação do Evangelho. Às vezes tem pessoas que dizem assim, não, eu vou pegar o meu dízimo e vou enviar para o pastor lá na África, que coitadinho, sabe como é a vida dura na África, então vou mandar meu dízimo para ele. Não faça isso não que você estará fazendo a coisa errada. Entende? Na sua cabeça você pode até pensar que está fazendo a coisa certa. E mesmo que fosse certa, que não é, mas mesmo que fosse certa, quando você faz a coisa certa da maneira errada, a coisa certa se torna a coisa errada. Deus nos manda devolver o dízimo na igreja onde nós somos membros. Entende? E alguns dizem, ah, mas a igreja não precisa. Fique tranquilo, o dízimo não fica na igreja de Tom. Ah, mas a igreja na América é muito rica, por isso que eu vou mandar meu dízimo lá para o Brasil. Fique tranquilo, o seu dízimo não fica restrito à América. Pelo contrário, o dízimo que está lá no Brasil também vem aqui, vem parar aqui na América, na Associação Geral e daqui ele é redistribuído para o mundo inteiro. É por isso que a igreja adventista está presente hoje em 209 países, dos 232 países reconhecidos pela ONU. Como a igreja adventista conseguiu chegar aos quadrantes do planeta Terra como ela tem chegado, graças ao plano estabelecido por Deus. A ONU reconhece, deixa eu me corrigir, 232 países, foi o que eu falei, não foi? E nós estamos presentes em 209. se você voltar no tempo, você chega lá nos anos mil oitocentos, mil oitocentos e setenta, por aí, mil oitocentos e sessenta e cinco. O mundo protestante estava decidindo, decidindo como evangelizar o planeta Terra. A igreja metodista estavam ali reunidos vários líderes das igrejas protestantes e os metodistas olhando para o globo terrestre disseram nós vamos evangelizar esta fatia do globo. A igreja metodista na época era uma igreja já forte, grande. A igreja batista que era outra igreja já grande, também forte, disse nós evangelizaremos essa fatia do globo. A igreja presbiteriana que já era uma igreja estabelecida disse nós evangelizaremos essa fatia do globo. Os luteranos disseram nós pegaramos essa fatia e assim foram e tinha ali uns poucos representantes de uma igreja que estava nascendo chamada Igreja Adventista do Sétimo Dia e eles viraram para aqueles poucos que estavam ali representando aquele grupo ainda muito pequeno que estava nascendo e disseram e vocês adventistas qual é a fatia do globo que vocês vão evangelizar? E os adventistas queridos disseram nenhuma fatia. Oh, como assim? Vocês então não vão fazer a obra missionária? Disseram vamos. Só não vamos fazer numa fatia. nós vamos evangelizar o mundo o globo e disseram vocês são muito arrogantes. Eosebava Zofutiel como? Vocês estão acabando de nascer. Como é que vocês vão evangelizar o globo? porque nós entendemos que essa é a missão que Cristo nos confiou. Queridos, a Igreja Luterana a Igreja Metodista a Igreja Presbiteriana a Igreja Batista não estão presentes como a Igreja Adventista hoje no mundo todo. Porque essa Igreja segue o plano divino. Essa Igreja não tem o Dízimo não fica aqui. Eu louvo a Deus por isso. Eu me lembro quando eu comecei a estudar a Bíblia com uma menina que está aqui eu vou pedir licença a ela para contar um segredo nosso. Você deixa? Nádia quando eu comecei a estudar com Nádia não era essa Nádia não é a outra que morreu. Aquela Nádia virou para mim um dia e disse assim o senhor sabe por que o senhor quer que eu me batize? Foi. Isso era ousada que vocês não imaginam. Por isso que eu disse aquela morreu. Aquela outra era ousada demais. E aí eu disse para ela por que você acha que eu quero que você se batize? O senhor ganha mais dinheiro. E quanto mais o senhor batizar mais dinheiro você ganha. não é assim? Eu falei não é não. E aí fui explicar para ela e disse oh então é assim. E tem muita gente que pensa como Nádia pensava. Tem muita gente que pensa ah sabe por que esse pastor está indo dar estudo? Ele quer trocar de carro. Por isso que ele quer que mais gente se batize. Por isso eu louvo a Deus pelo sistema adventista. Se eu cuidar de 15 igrejas como no Brasil eu cuidava meu salário é o mesmo. Se eu cuidar de uma se minha igreja tiver 3 mil membros ou 30 membros meu salário é o mesmo. se batizarem esse ano 200 almas ou nenhuma alma meu salário é o mesmo. Agora ai de mim se não batizar nenhuma que eu não estou fazendo a obra e Deus vai cobrar de mim. Nádia já. Olha queridos eu quando quando eu estava eu trabalhei fora antes de vir para a América nós trabalhamos em uma empresa lá no Brasil eu pedi para me desligar da organização nunca me desliguei da igreja graças a Deus mas desliguei da organização que um pastor adventista não pode ter o trabalho só que eu não tinha dinheiro para vir para a América então eu disse olha aqui está minha credencial o presidente não aceito não aceitamos eu disse tá bom então eu fico com ela mas eu estou saindo eu vou fazer eu vou cuidar de outro negócio eu vou atrás de ganhar dinheiro porque eu tenho que ir para a América e ai fui trabalhar no mundo corporativo e eu devolvia meu dízimo na igreja onde eu assistia e o pastor daquela igreja foi meu colega de faculdade e ele um dia chegou para mim botou a mão no ombro e disse eles me chamavam no colégio interno de Marcão não sei porque nem grande eu sou nem gordo mas me chamavam assim e aquele colega chegou para mim e disse assim Marcão nunca mais você volta para a obra e eu disse por que? ele disse cara o seu dízimo está maior do que o meu salário você não vai voltar nunca você nunca mais vai se acostumar com o salário de pastor eu disse ele eu nunca saí da obra por causa do salário eu preciso já juntar um dinheiro para ir para a América por isso que eu saí e eu voltarei para a obra sim e olha irmãos não tenho a mínima saudade entendeu enquanto durou foi bom mas não tenho saudades nunca eu pensei ah eu deveria voltar eu deveria estar nunca graças a Deus nunca de fato pastor e professor é assim faz por amor se não é não tem nenhum professor que é professor por causa do salário é porque ama pastor de igual maneira é gostoso você trabalhar assim entende ser pastor aqui chamaram para o Texas lá vamos nós para o Texas compramos uma igreja lá no Texas que é um vocês precisam conhecer é uma coisa fenomenal nós fizemos uma programação um dia e o ancião contou 863 pessoas dentro do santuário então dá para você ter uma ideia do tamanho com uma escola anexa com um ginásio com um ar-condicionado com um heater com tudo só de parking a volta temos 298 vagas pavimentadas enfim uma tremenda igreja um tremendo templo mas está na hora de voltar para Brockton estamos indo para Brockton entendeu e alguns pastor você vai deixar isso meu amigo eu estou aqui para servir a minha igreja não estou aqui para viver de luxo a minha filha tinha vindo da Califórnia para ficar perto da gente tadinha e ela foi chorando disse mamãe eu vim da Califórnia para ficar perto de vocês a gente filhinha não tem a eternidade para ficar junto não esquenta não entende nós estamos aqui para servir onde a obra precisa e louvo a Deus por isso quando eu falo de dízimo eu fico muito à vontade sabe por quê você não paga um dia um irmão o irmão Auzado falou é pastor não esquece a gente é que paga seu salário eu falei quem quem paga meu salário eu com os meus dízimos falei isso eu estou enganado brother eu devolvo meu dízimo igual a você você não paga meu salário não não tenho nenhuma satisfação a dar a você nesse sentido entendeu ninguém graças a Deus imagina se a igreja pagasse meu salário eu seria tentado a tratar assim o rico não é e o pobre se tiver tempo felizmente não é assim então a gente trata o rico e o pobre de igual maneira o rico merece nosso respeito o pobre merece também visita o rico como eu visito o pobre não tem negócio de preferência não é o rico que me garante na igreja quem me garante na igreja é Deus entende e é maravilhoso quando a gente reconhece a Deus e todos nós temos que ter esse reconhecimento de que tudo vem dele e a ele nós devemos agora irmãos notem a primeira coisa que Deus quer de nós não é o nosso dinheiro Deus quer o nosso coração eu me lembro quando lá em Dallas nós chegamos tivemos que tomar algumas medidas na igreja não muito simpáticas porque na igreja lá todo mundo fazia o que queria estava que nem Israel quando não tinha rei entendeu e aí nós começamos a dizer não irmãos não é assim a igreja adventista funciona é assim e aí alguns começaram a ficar insatisfeitos e começaram a sair e o tesoureiro da igreja que foi um dos fundadores daquela igreja um homem de Deus muito espiritual chegou um dia pra mim todo tranquilo ele é calmo assim que nem Naldo fala tranquilo e ele chegou e disse assim o pastor eu só estou preocupado com uma coisinha tudo que está sendo feito aqui está certo tinha que fazer mesmo já há muito tempo a gente precisava de um pastor que fizesse isso mas só está me preocupando uma coisa eu falei o que é o senhor já viu quanta gente está indo eu falei já já tem quase 30 e passou dos 30 depois ele disse pois é e o pessoal que está indo é o pessoal bom de bolso da igreja eu falei é isso que te preocupa ele falou confesso ao senhor que te preocupa eu falei a mim não te preocupa não sabe por que irmão Deus não precisa de ninguém bom de bolso Deus precisa de gente boa de coração nessa igreja o que a gente precisa aqui é de gente que seja bom de coração não de bolso se o negócio for só o bolso deixa aí irmão Deus não precisa do dinheiro desse povo não Deus precisa do coração deles quando eu vim de volta pra cá seis anos e meio depois esse mesmo homem de Deus que nunca deixou ele depois de tesoureiro passou a ser ancião mas era um ancião que supervisionava a tesouraria da igreja então ele continua tendo todos os dados da tesouraria e ele sentou comigo abriu o laptop e falou pastor o senhor lembra quando o senhor chegou aqui lembra que eu falei uma coisa que o senhor eu falei lembro o que foi eu falei você me disse estava preocupado que o pessoal bom de bolso estava indo embora exatamente eu posso mostrar um negócio o senhor eu falei pode ele abriu o laptop e mostrou o gráfico dos dízimos e ofertas da igreja nunca caiu assim ó assim ó nunca houve queda irmãos nós chegamos aqui em Taunton essa igreja estava devendo estão lembrados os membros da comissão estávamos devendo até o óleo do heater sabe a coisa não estava brincadeira aqui em Taunton e também aqui em Taunton não algumas coisas foram feitas pequenas mas que alguns ficaram ofendidos e os bons de bolso alguns se foram checa a igreja de Taunton hoje aí você vai dizer irmãos pra mim as finanças da igreja são um grande indicador da espiritualidade da igreja entende eu não posso servir a Deus e a mamão ou seja Jesus diz que eu não posso servir a Deus e as riquezas mas eu posso servir a Deus com mamão com os bens então quando eu estou entregue a Deus os bens acompanham quando seu coração está entregue a Deus seu bolso vai junto entende agora quando seu coração não está o bolso não interessa e olha hoje para a igreja de Taunton graças a Deus a situação da igreja de Taunton é completamente diferente graças ao poder e a bênção de Deus Paulo pregou aos crentes lá de Iberéia 2 Coríntios 8 5 fala da experiência interessante a igreja de Iberéia era uma igreja de gente pobre segundo os Coríntios 8 verso 5 Paulo chega ali e faz um apelo para aqueles irmãos bereanos que eram gente simples gente humilde e olha o que que Paulo descreve qual foi a reação dos bereanos segundo os Coríntios 8 versículo 5 eu me encanto quando eu leio isso aqui entende olha só segundo os Coríntios 8 verso 5 Paulo diz que eles não somente fizeram como nós esperávamos mas o que é que Paulo diz aí eles fizeram o que a si mesmos primeiramente se deram ao Senhor irmãos não é coisa fantástica isso estou lendo não se esqueça segundo os Coríntios 8 verso 5 não fizeram somente como nós esperávamos mas a si mesmo se deram primeiramente ao Senhor queridos esse é o Espírito o verdadeiro Filho de Deus ao adorá-lo com seus bens materiais o faz na consciência de que cada centavo entregue a Deus seja como dízimo ou como oferta antes da devolução já pertencia a Deus não fui eu que dei para Deus já era dele eu só eu só devolvi para a mão dele Davi parecia entender assim ao dizer as palavras de primeiras crônicas 29 e 14 que nós já mencionamos quando no final do verso ele diz assim porque tudo vem de ti e da tua mão todamos nós só devolvemos o que é teu Senhor ó amados no verso na primeira parte desse verso Davi faz a pergunta quem sou eu e quem é o meu povo para que pudéssemos dar voluntariamente essas coisas estou lendo primeira crônicas 29 e 14 Davi diz quem sou eu e quem é o meu povo em outras palavras de onde Senhor nós tiraríamos isso para dar ao Senhor se não fosse o Senhor que tivesse nos dado antes quem sou eu para te dar alguma coisa eu não tenho nada o meu povo nada tem agora nós só te demos porque tu nos destes antes por isso que depois ele conclui dizendo é tudo vem de ti e da tua mão todamos como a gente já viu irmãos o solo que o lavrador cultiva tudo que a terra produz todo o animal sobre a terra os minerais a prata o ouro tudo pertence a Deus nós inclusive pertencemos a ele Abraão entendia dessa maneira queridos por isso que lá em Gênesis 14 e 22 nós lemos que Abraão diz levantei a minha mão ao Senhor o Deus Altíssimo o possuidor dos céus e da terra e Abraão então entregou o dízimo por intermédio de um rei sacerdote chamado Melquisedeque lá em Gênesis 14 17 fala isso e também Gênesis 15 versículo 1 ou seja Abraão reconhece sua dívida para com Deus entregando a Melquisedeque os dízimos de seus despojos em outras palavras devolver o dízimo é uma forma bíblica de dizer a Deus muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito por mim Senhor e Abraão não dizimou porque simplesmente teria que fazê-lo irmãos ele dizimou porque ele amava a Deus e ele sabia em seu coração que um mínimo de 10% de suas rendas pertenciam ao Senhor agora queridos veja só vocês se lembram que a pouco nós dissemos aqui que se a gente tentasse resumir a Bíblia numa só palavra essa palavra seria adorar adoração tá lembrados nossas ofertas irmãos devem ser um reconhecimento não apenas do que Deus tem feito por nós ou seja não apenas de nossa gratidão pela salvação mas também deve ser um reconhecimento uma expressão do que nós estamos dispostos a fazer por ele a oferta é um ato de adoração irmãos e de declaração da dignidade do valor e da honorabilidade daquele a quem oferecemos essa oferta em êxodo 34 versículo 20 na última parte Deus fala ali ninguém aparecerá de mãos vazias perante mim irmãos ofertar é um ato de adoração no Brasil o dízimo dos pastores e a oferta já é descontado lá na folha de pagamento aqui na América pode ser se você quiser e pode não ser se você disser não eu devolvo meu dízimo e claro eu eu disse não eu quero devolver o meu dízimo negócio de tirar aí pra mim devolver o dízimo fazer o cheque do dízimo é uma inspiração sabe é gostoso eu não quero que ninguém me tire esse privilégio e quando nós devolvemos o dízimo nós estamos adorando a Deus por isso que eu sempre peço a pessoa que vai ler a oferta ou vai falar das ofertas eu sempre digo nunca diga os diáconos agora vão recolher os dízimos não, não, não o diácono não recolhe dízimo de ninguém os diáconos vão dar a todos a oportunidade de louvar a Deus através dos dízimos e ofertas felizmente aqui na nossa igreja nós já instituímos não é isso nosso sistema de cada adorador vem aqui a frente entregar ninguém vai aí te intimidar parar na sua frente com a sacolinha e ficar olhando e aí Milene vai ou não vai é meio constrangedor aquele negócio eu não gosto de um diácono parado na minha frente olhando pra mim entendeu calma me dá a impressão que está te intimidando e outros estão te olhando e agora se você não dá e às vezes você dá só porque o que os outros vão pensar não se preocupe com o que os outros vão pensar você não recebe 15 anualmente no dia que você recebe você dá na outra semana não recebeu não dá pronto Deus não te pede nada se ele não te deu nada entende recebi agora eu dou não tem que dar pra aparecer pros outros tem dia que o diácono passa meu negócio não é com o diácono meu negócio é com Deus entende mas a verdade é essa queridos Deus diz que ninguém deve aparecer perante ele de mãos vazias a ofertar é um ato de adoração estão lembrados quando os reis magos chegaram para visitar o menino Jesus ah que lindo né lá em São Mateus 2 versículo 11 diz que quando eles entraram ali na casa né chamam de casa mas era o estábulo era o curral eles viram ali o menino com a Maria sua mãe e diz que prostrando-se o adoraram aqueles homens não foram lá para ofertar foram lá para adorar e como fruto dessa adoração e eu mencionei foi São Mateus 2 verso 11 como fruto dessa adoração queridos eles deixaram ali a sua oferta ouro incenso e merra que coisa linda você já parou para pensar nisso no Natal talvez eu fale um pouquinho sobre isso você sabia que ouro era um presente que geralmente se dava a reis quando alguém visitava um rei levava ouro porque estava reconhecendo ser ele um rei sabia? você sabia que incenso era algo próprio dos sacerdotes? eles usavam incenso no santuário você sabia que mirra era um perfume especial usado para embalsamar o morto? notem trouxeram para Jesus ouro reconhecendo que ele era o rei do universo trouxeram para ele incenso reconhecendo como nosso supremo sumo sacerdote e trouxeram mirra como indicação de que já sabiam que ele um dia morreria por nossos pecados mas isso é só por Natal mas é só uma deixa entende? eles vieram adorar a Deus adorar a Cristo e a adoração foi acompanhada de dádivas queridos em São Mateus 6.24 Jesus nos ensinou e foi aquilo que nós mencionamos já duas vezes São Mateus 6.24 foi o nosso quiz para o início Jesus diz ali que nós não podemos servir a Deus e as riquezas ninguém pode servir a dois senhores porque o há de amar um e o odiar o outro ou vice-versa ninguém pode servir a Deus e a mamon diz a Bíblia mamon é o que mesmo Aline? é igual agora você sabe no princípio Aline disse que mamon era uma fruta agora ela está afiada são as riquezas tem muita gente rindo que também pensava antes Aline é exato eu sei mas Aline desculpa se eu fiz o pessoal rir agora mas notem ninguém pode servir a Deus e a mamon é Mateus 6.24 agora veja Lucas 8.3 se você ler Lucas 8.3 você vai ver que ali o texto nos fala de algumas mulheres que serviram a Deus com mamon com as riquezas veja se não é isso Lucas 8.3 se você quiser ler desde o versículo 1 de 1 até 3 Lucas capítulo 8 diz versículo 2 eu vou ler Lucas 8 vou ler 2 e 3 diz e também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades Maria chamada Madalena da qual saíram sete demônios e Joana a mulher de Cusa procurador procurador de Herodes e Suzana e muitas outras que o serviam o que que diz agora? hein? pode ler alto aí ah diz aí diz aí a sua versão lhe prestavam assistência com seus bens a minha versão diz o serviam com as suas riquezas com as suas fazendas diz uma outra versão outra versão diz com os seus bens então notem que essas mulheres aqui não serviam a Deus e a mamon mas serviam a Deus com mamon com os seus bens com as suas riquezas e por isso o título da nossa mensagem de hoje amados Jesus Cristo foi bem claro lá em São Mateus 22 37 quando perguntaram a ele os fariseus perguntaram a ele qual era o grande mandamento estão lembrados qual foi a resposta dele o grande mandamento Jesus disse era amarás ao Senhor teu Deus sobre todas as coisas não é isso ele nos manda amar a Deus de todo o nosso coração agora interessante irmãos é que em São Mateus 621 Jesus Cristo diz porque onde estiver o teu tesouro aí estará também o teu coração interessante se você fizer uma associação entre esses dois textos Jesus disse que o grande mandamento consiste em amar a Deus de todo o coração e depois ele nos diz não é isso em outro lugar em São Mateus como dissemos capítulo 621 ele diz que onde estiver o nosso tesouro aí estará o nosso coração então a gente fazendo uma conexão queridos a gente vê que Jesus talvez estivesse tentando nos ensinar aí o que significa adorar a Deus de todo o coração para mim está mais do que claro que ao nós dedicarmos os nossos bens materiais ao serviço do Senhor com isso nós estamos adorando a Deus de todo o coração porque onde estiver o meu tesouro aí estará o meu coração se eu consagro esses tesouros a Deus eu estou adorando a Deus de todo o coração é lógico enquanto o dízimo representa nosso reconhecimento de Deus como nosso criador proprietário e mantenedor queridos de todas as coisas nossas ofertas já revelam a nossa gratidão pelas bênçãos especialmente a bênção da redenção agora sendo assim o dízimo deve ser considerado como o mínimo possível de contribuição e não o limite máximo da responsabilidade financeira do cristão irmãos o dízimo é apenas o primeiro o primeiro degrau numa escada o ponto de partida para uma contribuição liberal que atinja a casa do sacrifício permitam-me explicar isso dentro do contexto da cultura hebraico-judaica dos tempos bíblicos eu achei interessante que a palavra dízimo tanto no hebraico no hebraico o dízimo é maaser e a palavra dízimo no grego decatê significa um décimo e essas expressões um décimo dez décima parte elas eram entendidas pelos povos semitas especialmente os judeus como sendo a menor parte o mínimo que um adorador poderia entregar a Deus então quando Deus solicitou o dízimo a décima parte de nossas rendas o povo judeu raciocinou logo de imediato ele está pedindo o mínimo você vai dizer mas mas como é que me mostra algo parecido na bíblia você lembra lá em gênesis 18 quando Deus disse Deus visitou Abraão não é isso com dois anjos dizendo que ia destruir Sodoma e Gomorra está lembrado está lembrado e Abraão quando viu que o negócio era muito sério Abraão começa a interceder por aquelas duas cidades e Abraão intrigado ele pergunta a Deus em gênesis 18 versículo 23 ele diz senhor o senhor vai destruir o justo juntamente com o ímpio e então Abraão faz uma pergunta porque Deus responde ele diz na sequência no verso 24 não fará justiça não fará justiça o juiz de toda a terra e agora ele começa barganhando com Deus começa uma série de perguntas ele pergunta no verso 21 senhor e se tiverem ali gênesis 18 21 e se tiverem ali 50 justos o senhor vai destruir uma cidade com 50 justos lá qual a resposta de Deus para ele não não Abraão se tiver 50 justos pode ficar tranquilo eu não vou destruir não eu não vou destruir e aí você lê dos versos 27 até o verso 31 Abraão vai baixando ele diz senhor mas se tiver 40 não ele não destruiu Abraão e senhor se tiverem só 30 não eu não destruo se tiverem 30 senhor e se tiver 20 Deus está bom Abraão eu não destruo se tiverem 20 eu vou poupar a cidade por amor desses 20 e Abraão agora no versículo 32 ele diz assim senhor por favor não fica zagado comigo não mas deixa eu perguntar só mais uma vez e se tiver só 10 não é isso Gênesis 18 32 Deus diz para ele Abraão fique tranquilo se tiverem só 10 eu não vou destruir e Abraão continua senhor e se tiverem só 7 está aí na bíblia consegue ler isso aí no verso 33 hein não qualquer um que estiver acompanhando Gênesis 18 depois que ele faz fala se tiverem só 10 ele agora pergunta se tiverem só 7 e depois baixa e só 6 é Melino está fazendo assim para mim não ele não continua insistindo de 10 para baixo ele para em 10 sabe por quê porque para o judeu 10 era o mínimo mínimo entende 10 para o judeu era um símbolo do mínimo se não tiver nem 10 então não vale a pena mesmo não por isso que Abraão para de insistir aí então aí está um dos exemplos do que eu estava tentando dizer que o dízimo quando Deus instituiu o dízimo para a cultura hebraico judaica já estava logo evidente puxa vida ele perde tão pouco o mínimo eu disse que esse seria um exemplo mas se você olhar um pouquinho na bíblia você vai encontrar um outro exemplo interessante que era a medida que os judeus tinham para pesar ou para medir a décima parte essa medida era a décima parte de um efa essa medida chamava-se gomer e é interessante que quando Moisés fala de dízimo ele insiste em usar a palavra décima parte ele não fala gomer porque quando Moisés menciona décima parte ele já estava lembrando ao povo olha é o mínimo do mínimo 10% é nada queridos se eu doar 10% da minha renda na forma de dízimo eu estou só devolvendo o que é de Deus e se eu resolver dar 10% de oferta eu estou dando o que? o mínimo quanto é que a gente dá de tip num restaurante? qual é a média de tip num restaurante? geralmente é quanto por cento? 15 alguns são 18% e alguns até 20 mas em geral 15% é o mínimo e eu te pergunto quando você vai dar um tip 15% você faz cara feia? geralmente não sabe? olha eu também fazia até o dia que meu filho me disse pai pensa no garçom e na garçonete o salário deles é isso aqui o que o salva são os tips eu achava muito até o dia que eu entreguei pizza nesse nesse país é é sério não fossem os tips não valeria a pena entende? aí eu passei a valorizar esse pessoal então hoje eu dou mais feliz ainda mais se o atendimento for bom mas dou feliz entende? agora eu pergunto porque que na hora que eu tenho que reconhecer a Deus 10% parece ser muito ah não eu já dei 10% de dízimo irmãos nós acabamos de ver que 10% na mentalidade hebraico judaica na mentalidade bíblica era o mínimo do mínimo era nada então se você pensa que 10% é muito fique sabendo 10% não é nada agora você sabia que se essa igreja aqui recebesse 10% de oferta dos membros essa igreja estaria em uma excelente condição sabem por que até hoje nós não colocamos um terceiro aparelho desse lá atrás eu vi aqui no dia do programa que as meninas estavam fazendo assim para ler lá atrás sabe por que? porque a imagem é pálida que o projetor não tem condições ele não pode competir olha a qualidade dessa imagem é uma qualidade daquela é porque é projetor entendeu? e por que que a gente não tem uma televisão dessa ali atrás? porque a gente não tem os recursos ainda sabe? nós deveríamos ter recursos para qualquer coisa Nicole ficou como uma louca aí precisando de dinheiro fazer as coisas mínimas e como é que faço agora não é Nicole? só Nicole que sabe como apertou o calo dela tem que imprimir os cartazes como é que faz? entende? quando nós deveríamos ter tranquilidade dizer não Nicole manda bala você entende? mas sabe por que queridos? nós não pensamos duas vezes eu estou preparando um sermão para o Natal o título dele é mesmo que você esteja fazendo aniversário 25 de dezembro Natal não é o seu aniversário entende? mas eu não vou botar esse título todo não o título é só esse Natal não é o seu aniversário entende? porque quando a gente pensa em Natal a gente já pensa vou comprar um presente para fulano para beltrano para ciclano não é isso? pode comprar presente para todo mundo não entenda mal pode comprar para todo mundo agora eu só te peço uma coisa soma o valor de todos os presentes que você vai dar entendeu? aí faz um cheque do mesmo valor para Deus aí pronto você não fez nada de mais não fez nada de errado entendeu? agora se você vai dar um iPhone para um alguém e 5 dólares de oferta de gratidão na árvore pense duas vezes Natal não é o aniversário do seu filho que está ganhando o iPhone seu filho não morreu por você na cruz porque ele merece um iPhone e Deus merece só 5 dólares pense nisso mas isso é o sermão de Natal só estou dando um toque por antecipação então não vê não Carmida que aqui o couro vai comer mas irmãos queridos lembremos de uma coisa olhem só o que eu encontrei no livro Mordomia e Prosperidade eu termino diz assim Deus não requer menos de nós do que requeria do seu povo na antiguidade presta atenção eu vou ler de novo porque tem alguém que não está prestando atenção olha só Deus não requer menos de nós do que requeria do seu povo na antiguidade escutem só isso aqui suas dádivas a nós hoje não são menores pelo contrário maiores do que as concedidas ao antigo Israel olha só isso seu serviço exige agora e sempre exigirá recursos será que Deus dá pra nós hoje mais do que dava pra Israel a Misi está falando o tempo todo e ela está certa o que o povo de Israel tinha como prova da sua redenção um cordeiro que eles ofereciam o que é que nós temos hoje como prova da nossa redenção Cristo ele Deus Deus é a si mesmo o povo do antigo testamento não viu isso não você entende ele deu muito mais por nós do que deu por aquele povo e nós estamos cada vez dando menos e por isso um pouco mais adiante ela fala ainda no livro agora conselho sobre mordomia página 68 ela diz assim quão diferente é a ordem de coisas em nossos dias as reivindicações e reclamos do Senhor são deixados para o fim se é que recebem alguma atenção no entanto nosso trabalho necessita dez vezes mais meios agora do que necessitavam os judeus ou seja a igreja hoje precisa dez vezes mais do que os judeus precisavam na época são palavras inspiradas por Deus ó irmãos todo mundo aqui já comeu algum dia a aveia quaker não já talvez nem todos conheçamos a história do fundador das aveias quaker o nome do fundador foi Henry Crowell e ele contraiu tuberculose e o grande sonho da vida dele era ser um pregador e depois que ele contraiu tuberculose ele chegou à conclusão ele nunca iria conseguir ser um pregador e ele um dia ouviu o grande pregador inglês Dwight Moody pregando e ele depois de ouvir aquele sermão ele orou e disse Senhor eu não posso ser um pregador mas eu posso ser um bom comerciante Senhor me abençoa se tu me permitires ganhar dinheiro eu vou usá-lo para o teu serviço e a história dele diz que um médico o aconselhou a trabalhar ao ar livre e ele seguiu o conselho e com isso ele ficou livre do seu problema de tuberculose reconquistou a saúde e ele comprou então um moinho que estava todo desmantelado ele comprou e rearrumou o moinho que tinha por nome Quaker na cidade de Ravina aqui no estado de Ohio e ele então começou a fabricar aveia e seu empreendimento prosperou e ele foi leal a sua promessa a Deus devolvendo a Deus o que era e dentro de 10 anos a aveia Quaker já era conhecida por muitos e o negócio explodiu durante 40 anos os 40 anos seguintes Crowell deu 70% da sua renda para a casa de Deus e sobreviveu com os 30 senhores já ouviram falar de Colgate Colgate chegou em Nova York e começou a fabricar sabão que era a única coisa que ele tinha aprendido a fazer com a sua mãe e ele começou a trabalhar fabricando sabão no fundo do quintal Colgate depois inventou a pasta de dentes e você sabia que no final da sua vida Colgate dava 90% da sua renda para Deus e sobrevivia com 10% ele vivia do dízimo e dava 90% queridos Deus espera que a gente faça algo por ele sabe por que? ele fez tudo por nós vamos parar de ficar fazendo continhas quando é hora da gente dar para Deus vamos ser mais liberais porque ele promete faça prova de mim e veja se eu vos não abrirei as janelas dos céus e não derramarei bênçãos ele não promete dar de conta gotas não ele promete derramar mas nós temos que fazer a experiência faça um pacto com Deus queridos eu costumo sempre lembrar nossa experiência minha esposa e eu quando decidimos devolver um segundo dízimo foi quando nossos dois filhos estavam na universidade a corda estava apertada e a gente diz não agora é a hora e nós decidimos devolver mais 10% na hora do maior aperto mas nunca faltou nada nunca ontem eu contava lá em Somerville num outro contexto meu filho estava precisando de um computador e eu tinha comprado um usado para minha filha e ele o dele estava no fim do fim e eu não tinha condições de dar ele um computador não tinha mesmo e eu preocupado com ele coitado porque eu sei o que é fazer teologia é muito trabalho mas eu não tinha de onde tirar só que me chamam para fazer uma semana de oração na Flórida eu fui quando eu termino a semana de oração a igreja me dá um presente numa caixa e depois abre 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 quando eu abri um laptop zerinho e quando eu saí da Flórida passei no Tennessee já falei negão está aqui não pai o que é isso está aqui é seu entende hein Deus mandou e aí fui mas pai o senhor precisa tanto quanto eu digo eu sei negão mas eu posso esperar eu faço meus sermões na mão eu dou o meu jeito você precisa mais do que eu e foi com muita luta que ele aceitou porque eu disse você tem que aceitar e fui para casa só que eu não tinha o computador e aí vamos nós fazer um evangelismo lá em King uma cidadezinha que fica a 86 milhas da casa onde nós morávamos lá perto da Universidade Southwestern e a conferência não nos dava nenhuma ajuda para fazer esse evangelismo lá a gente ia botando gasolina no cartão de crédito mas era amor as almas vamos fazer e um irmão disse pastor eu vou ajudar e começou a ir nos acompanhando com seu carro ele ia com a esposa a gente se encontrava lá e um dia ele disse ah pastor seria tão legal se a gente pudesse passar powerpoint não é e eu digo seria e por que não passa eu falei porque teria que ter um laptop e eu não tenho ah não eu vou comprar um aquele irmão é empresário e uma situação financeira razoável e no outro dia ele chegou com um laptop novinho e disse aqui pastor agora a gente pode usar opa ótimo aí começamos a usar e aí ele levava de volta pra casa depois ele disse pastor por que o senhor não leva pra casa é pra eu não ficar tendo que levar e trazer o dia que eu não puder vir o senhor leva o que o senhor traz e aí usa aqui eu falei ótimo e aí usamos e ele disse até porque em casa o senhor pode preparar os powerpoints quando terminamos o evangelismo batizamos pela graça de Deus vários estudantes da universidade e aí eu disse ele aqui está seu projetor muito obrigado valeu foi de muita utilidade ele disse não esse projetor não é meu não eu falei claro que é ele disse não não é meu não eu digo olha você para de brincadeira então eu virei pra esposa está aqui você sabe que esse projetor é do seu marido não é não pastor não é nosso não eu falei então de que é é seu eu falei meu claro que não é meu não é a partir de agora ele é seu e lá estava eu com o laptop então irmãos Deus faz assim sabe ele vai abrindo as portas eu nunca falei pra ninguém que eu precisava de um laptop nunca eu nunca disse pra ninguém que meu filho precisava de um Deus sabia entendem eu já contei a experiência aqui do pagamento da escola dele não vou repetir mas é assim Deus nunca deixa faltar nós temos que aprender a confiar nele e eu convido você a desenvolver essa confiança sabe porque o nosso Deus nunca falhou nunca falha e jamais falhará eu quero cantar com você o hino tudo entregarei Naldo acha ali mais rápido do que eu acho aqui e tudo entregarei é um hino que traduz em essência o que Deus espera de cada um de nós Deus espera que nós entreguemos tudo e que você e eu possamos fazer uma entrega sem reservas de tudo que somos de tudo que temos porque o que temos veio foi de Deus mesmo e que nós entreguemos tudo a ele sem reservas tudo entregarei o número é 295 essa carmita sabe tudo 295 é o título do hino e nós iremos então louvar a Deus cantando-o nesse momento tudo entregarei tudo a Cristo a ti entrego tudo sim por ti darei resoluto mas submisso sempre a ti eu seguirei tudo entregarei tudo entregarei tudo entregarei sim por ti Jesus bendito tudo deixarei quero ouvir vocês tudo a Cristo agora bem forte tudo entregarei tudo entregarei tudo entregarei sim por ti Jesus bendito tudo deixarei tudo a Cristo a ti entrego que prazer ó meu Senhor quero ouvir vocês vamos lá paz paz glória 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 ao Salvador agora o melhor do que antes tudo entregarei tudo entregarei tudo entregarei sim por ti sim por ti Jesus bendito tudo deixarei tudo deixarei ó Senhor ó Senhor nós sabemos que tu não queres o que é nosso tu queres a nós por isso tu nos dizes lá em Malaquias 3 7 tornai-vos para mim para só depois no verso 10 tu dizeres trazei todos os dízimos a casa do tesouro é por isso que Paulo fala aos coríntios eu não busco o que é vosso mas busco a voz é por isso que Salomão nos fala em Provérbios 23 26 inspirado por ti dá-me filho meu o teu coração tu nos falas através do teu servo e os teus olhos observem os meus caminhos pai que nós possamos nos entregar sem reservas a ti aceita-nos ó Senhor perdoa-nos pela mesquinhez como temos te servido até aqui ajuda-nos a tomar a coragem necessária para fazer um pacto de fé e dar a ti ó Deus aquilo que represente para nós algum sacrifício algum esforço nós temos te dado Senhor menos do que nós damos de gorjeta num restaurante perdoa-nos pai porque é vergonhoso isso tu já nos pedes o mínimo do mínimo ó pai ajuda-nos a ter fé ajuda-nos a confiar sendo tu o dono de tudo tu jamais deixará um filho teu passar necessidades aceita-nos como estamos mais uma vez te suplicamos e faz-nos aquilo que tu queres que nós sejamos nós te suplicamos em nome de Jesus amém e aí Obrigado.